E aí galera do canal, como é que estão vocês, gurizada? Como é que estão vocês? Seguinte, vamos hoje ver um pouquinho dos comentários Ver como é que o pessoal tá falando no canal Aqui tá dando bastante, bastante comentário E vamos responder, mandar os devidos salves Não se esquece de se inscrever no canal E ter aquele like no vídeo Pode deixar comentários, sugestões, tudo vai ajudar E segue a vinheta, é nóis Aí, agora sim, já peguei meu café aqui Pra gente ler esses comentários, essa gurizada, mano O vídeo que deu mais comentários De... de hater Foi o do nosso amigo franguinho, o Guilherme Ninguém acredita que ele é natural, né Todo mundo acha que ele usa as coisas escondidas Não sei por que ele esconderia isso aí Eu não escondo nada Então... Olha só, vamos ver os primeiros comentários aqui que tá Eu vou ir na ordem... ele tá até por... ele tá na ordem dos últimos comentários aqui que foram feitos E com todos os vídeos juntos Você tá forte, parça, qual sua alimentação é o mesmo para fisiculturista? Não é mais fisiculturista, é fisiculturista E o produto? Também faz em casa? Não, isso aí é feito num laboratório Mano, tem cara de bala Mano, gurizada, todo mundo tá falando isso Que porra Eu olhei as fotos do cara Lá de vez em quando tem uma fotinho parecida Mas não é tanto, assim Mano, isso é importante Não deixe de responder os comentários dos seus seguidores Eu não deixo, mano É que às vezes tem correria, dá um movimentão aqui na loja Tipo, vários dias seguidos Daí eu fico... Eu fico atucanado aqui e não consigo nem responder ninguém Então, sempre que possível eu respondo Os exercícios tudo até a falha no treinamento de ombros Tudo até a falha a gente fez Pra fazer em casa ali a gente faz um monte de repetição E tudo até a falha sempre É pouca carga, a gente tem que fazer muita repetição Pra poder falhar ali Treino intermediário Vamos ver o que a gente pode fazer Treino... Treino de perna Vamos fazer também treino de perna Que o Johnny Pereira falou aqui Outro apoiando o treino de perna também Wanderson José Ó, ó o comentário do... Do mano que provavelmente é frango A verdade é que não cresce sem usar droga mesmo, gurizada Vocês acham que esses caras não usam mesmo? Ah, risos pra vocês Viu só? Manos Não tem nem o que dizer disso aí, né? Brother, você montou uma academia em casa Então é uma dica que eu não posso montar a minha em casa Manos Eu não cheguei a montar a academia completa Eu fiz... Fiz só umas barras Rodando Eu consegui Uns pezinhos Eu quero ainda montar algumas aparelhagens Pra eu poder treinar em casa Mas... Mas isso aí é mais pra frente Porque eu tenho que comprar todos os ferros Eu vou ter que ir com o tampão soldando e tal Eu preciso perder barriga Me diz qual exercício eu posso fazer Nunca fiz academia nem nada parecido Já que os instrutores são caras na minha cidade Mano, primeiro que não tem como perder só barriga Pra perder só barriga Vai ter que fazer uma lipoaspiração Porque... Gordura mesmo tu vai perder Todo o corpo junto E eu vou te dizer que a última gordurinha Que tu vai conseguir tirar As suas gorduras localizadas que tem na barriga Que é a pior de... A pior gordura de perder Eu também já tive um pouquinho E foi foda Foda pra queimar Até ficar muito seco Gosta mais de fazer dia do lixo Do que mostrar uma boa dieta E treino de verdade por aqui Na verdade canal de vlog E não de instrução É, eu nunca disse que era um canal de instrução E também não... Não pretendo levar o canal pra esse lado Porque já tem muita... Se tu botar ali no Google Tu já acha tudo o que tu precisa, né Então... A gente vai fazer mais um canal de entretenimento Passar uma motivação pessoal Tentar motivar o grisado aí a galera E passar um pouco de diversão Porque coisa séria tem um monte de canal Tem ali a... O canal da Integral Médica O Renato Cariani O cara que sabe muito falando ali Explicando tudo que é coisa Então eu não vou... Vou entrar nesse ponto aí Porque já tem muita coisa assim na internet Cara drogado da porra Ô! Drogadão Cadê o grupo do Ates? Mano, manda lá no Instagram Geo Silva Manda lá no Instagram No meu Instagram Tem até o link do... No Instagram aí na... No vídeo Manda uma mensagem lá com teu número Que eu já te adiciono Não sabia que o Jeff Sage falava português Ha! Acaba de ganhar mais inscritos José Sagaz Jeff Sage, caralho! Tá louco, mano O Jeff Sage Uau, o Jeff Sage é muito bonito, meu Na viagem Desafio de levantar um carro Esses dias a gente gravou ainda Só que ficou uma bosta A gente gravou levantando um Uno Cada um pegou de um lado Assim, eu peguei de um lado E o Douglas pegou do outro E levantamos ele E a gente tava mexendo com ele De um lado pro outro lá Só que como era de noite O vídeo ficou muito bosta Daí acabei nem botando Foi no vídeo do desafio dos hambúrgueres lá Que a gente fez Outra hora eu faço de novo Durante o dia aí que é melhor de filmar Você não é planta pra crescer natural Ha! Olha só Cuida bem desse fígado Grisada Fígado tá bem cuidado, meu doutor É aqui do lado da loja Hino em Caláxias Curti a criatividade para fazer os equipamentos Chef Monstro Davi Rios José Augusto Santos Sampaio Top Gabriel Games Salve, Gabriel Games Boa, não sei o que Só bomba Cuidado que vai explodir Esse sotaco Não é nem sotaque É sotaco É muito ruim Puta que pariu Bate Tu acha? Pó de canela Pó de canela Claro Mostra um treino de perna eficiente em casa Pouso caseiro Vamos fazer Ah, esse aí já Acho que é o quarto que fala do treino de perna Caninha mandou o número aqui no Direto no vídeo Tentei mandar lá no Instagram Porque aqui não é bom Vai que o negócio público Daqui a pouco alguém pega o número de vocês E sacaneia ele Eu não tenho culpa, Grisada Inter menor do sul Boa, Felipe Boa, Guilherme Tá muito legal essa dupla Aí, Hugo Hugo Lefa Esse aí é foda Outro naturalzão Hugo Lefa Esse aí Esse é um dos caras mais foda que eu conheço Ele Tiozão Tiozão Já compete Ganha troféu Já tá cheio de troféu lá Bem mais que eu E natural da natureza Esse aí é natural mesmo E ele compete ainda No clássico Muito bom Se der eu vou botar uma foto dele aqui Pra vocês verem Ó o Guilherme Tá ficando monstro Aí, Grisão Colocar no grupo do WhatsApp Por favor Claro, mano Hostalarica Claro É só largar lá no meu Insta Me manda um Insta lá Me manda um direct Que eu boto lá no meu grupo Quem quiser entrar aí também Só me chama lá no Instagram Não fique publicando o número aqui, né Evolução Maromba Salve Salve, mano Ele fica malhando o pé Ah Vídeo do dia do lixo Vocês viram já O meu primeiro dia do lixo Que foi o desafio das 10 mil calorias Já tá com cento e poucas mil views Foi um videozinho meio antigo Assim Mas tá até hoje Bombando É que tem as partes que acelera Então o pezinho fica mexendo Assim, ó Aqui eu fico balançando o pé Parece que eu tô treinando Gostei, parabéns Marlon Oliveira Haja grana pra bater 450 gramas de proteína Emiliano Mano Aquilo ali foi Um exemplo, né Eu não vou Eu não pretendo bater 100 quilos E não tô fazendo com aquela quantidade ali Porque é que sai caro mesmo Eu já fiz com uma quantidade de absurdo de proteína E é muito caro a dieta Vamos ver o que mais tem Guilherme e Caetano Frango Comentando no Whatsapp Continua os treinos em casa Que tá da hora Também treinei em casa Muito melhor Top, guri Tamo junto Mati aqui Quatro Tamo junto, meu E o grupo do Whatsapp Mano Grupo do Whatsapp DJ João Vitor Lá no Instagram Chama lá que eu boto no notes Top, parabéns pelo trabalho, mano Valeu, Douglas Emanuel Qual é o grupo do Whatsapp? Mano, lá no Instagram de novo Pô, vou fazer aqui em casa Matheus Henrique Topzera Crescer natural tem como sim Crescer natural tem como sim Genética e persistência ajudam Muito bom, Nicolas Kalahari Mano, é isso aí Tem que ter persistência Não adianta O Aguizada Acha que quando eu era natural Era um frango Mano, eu tinha 45 de braço Quando eu era natural Depois quando eu usei hormônios Vocês acham que eu Deu tanta diferença assim Não foi só por causa dos hormônios Foi tempo, dedicação Dieta também Eu tinha 45 de braço Era... Não era gordo Eu era grandinho Não fazia dieta Nada Comia tudo que é merda Ainda bem que eu tenho uma genética Assim que me... Pelo menos me favorece, né Então eu consegui ter resultados bons É foda quando o cara tem a genética ruim O pessoal acha que genética não importa Pra esse esporte Que é só dedicação Mas genética É um... Assim, ó Um fator decisivo Pra... Para os campeões, né Se o cara se esforçando pouco Já tem um shape bom E... Por causa da genética Imagina se... Se juntar tudo Dieta Treino Ergogênicos Tudo focado Tudo... Fazendo tudo certo Como é que vai ser o resultado Pra um cara assim Vai ser absurdo Vai ser que nem esses... Esses mais pop aí Que ganham tudo que é competição Quando eu tava fazendo aqui a Tríceps Matheus Ferreira O canal tá crescendo, moleque Isso aí, Reinaldo Neves Tá indo foda aqui, Felipe Chefe tá da hora Tamo junto, Pedro Henrique Show, irmão Chefe muito foda Maromba vive Ó aqui o vídeo Tudo mesmo, mano Braceta Monstra Manda um treino de perna, mano Vamo fazer também Alguma das meninas Sou namorada Porque tem uma Que sempre está nos vídeos As duas são minhas namoradas Ué? Não posso ter duas namoradas agora? Da hora, parceiro, treino Acompanho o canal Participo no mesmo grupo No Facebook Segue lá meu Insta Pá Marcos Marcos Walker Marcos Adriano Verbo em solto Deve ter uns trinta e poucos Pá, trinta e poucos, mano Porra, não cheguei nem nos tinta aí Inter menor do sul Ô Felipe, ficaria grato se me respondesse Você treina algum músculo por treino Ou mais de um? Ah, depende muito da semana, mano Então não adianta ficar me perguntando ali Pedindo coisa pronta Dieta também O pessoal costuma me perguntar sobre dieta Me pedir Dei uma olhadinha no vídeo que eu tenho Sobre como eu faço a dieta Porque é uma dieta flexível Que é muito fácil de fazer Já conheci o aplicativo Mas sempre a gente precisa usar Agora ficou bem mais didático Valeu Felipe Estefan Uniete É nóis, mano Vídeo top Verdade Maromba Só vídeo qualidade Amanda Carneiro Ah, que top No começo do vídeo Me deu vontade de fazer academia E no fim Me deu vontade de virar viado Ah, que arrugem Ah, isso aí no vídeo do Guilherme Evolução Natural Aí, Guilherme ganhou corpo Leonardo Santos Ó, se quiser Manda lá no Instagram dele Um direct Like, irmão Maromba Maromba Gremiço Tem meu respeito É nóis, mano Qual sua altura e pesagem Quantos quilos você tem Mano Tenho 1,75 E 95 quilos Mais ou menos Na verdade Agora eu dei uma baixada Perdi uns 4,5 quilos Mais ou menos Tô fazendo déficit calórico Alto Muita força de vontade Valeu, mano É de Mauve Mauve Mano Tem muito comentário Muito Eu vou ter que fazer De repente Entre um vídeo e outro Um vídeozinho assim Falando sobre o pessoal Tá acabando na verdade A bateria da minha câmera Fiz esse vídeozinho Só mais pra falar com vocês Um pouquinho Essa semana não vou conseguir Fazer lixo, eu acho Porque eu tô querendo Dar uma secadinha Tá um pouco mais trincado Então se eu fizer lixo Essa semana vai me fuder Provavelmente na semana que vem Então era isso Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever No canal Meter aquele like Deixa um comentário O que achou Se quer que eu Responda alguma coisa Deixa nos comentários Ali Que eu respondo No outro vídeo E tamo junto galera É nóis Boa noite E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma